Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Igor Racing com mais um vídeo para estragar com a língua portuguesa E hoje não é Corvette, é mais o Muscle Car que eu vou apresentar aqui para vocês Vou pegar aqui ao vivo para vocês verem qual é o carro É um carro que é muito ruim e eu vou pegar só para ver como é esse cocô Porque ele foi estragado pela série, na série, em todos os outros jogos ele é perfeito cara Ele tem uma aceleração forte e eu acho que vocês já sabem qual é o carro Deixa eu nele aqui, aqui está ele, essa coisa aqui, essa coisa ruim que está feio com esse kit aerodinâmico Vamos lá alugar essa coisa, vou deixar aí em cima o código para pegá-lo que foi disponibilizado pela EA Games Para nós testar essa coisa ruim, vamos lá ver É um SRT SPAC Bom, o ronco é de todos os Unifor Speed É, tem uma aceleração forte É o que já é esperado nos Muscle Car Nossa, que travada tosca agora Já é esperado em um Muscle Car A aceleração forte A curva sempre tem que ser pesada Pesada não, vamos dizer que derrapante Mas aqui eles se superaram, eles colocaram um carro tão pesado que parece um caminhão O carro é pesado que dói, cara Não vale a pena comprar esse carro Eu não sei porque fizeram isso Eu não sei quem vai ser o idiota que vai comprar esse carro Ele vai ficar por ali Eu só, cara Eu não vi ninguém comprar esse cocô aqui Porque ele não vale a pena, cara O preço que você pagaria nele Você compraria um carro, sei lá, um Aventador Uma, uma, uma Jira Não sei nem quanta o preço desse carro Eu só sei que você paga um carro bem melhor Uma BMW 3.0 Duas BMW 3.0 Que é mil vezes melhor do que esse cocô aqui Vamos lá testar ele em corrida Já voltamos com um breve corte Vamos lá pra corrida frenética aqui Com o 997 E o Viper SRT10 E tinha um RZ aqui Mas ele desistiu Ele tá com medo do nosso Viper Ele tem uma cara de monstro, saca Que se corre bastante Mas não Quem é das antigas sabe que esse carro não presta O Ronco é lindo, cara Sem palavras, mas tipo Olha Olha isso Pra que o cara fez isso em mim, mano Ele Ele bateu no meu carro Pra quê? Ah, já vi que é noob, né Olha isso Não conseguem fazer nem essa curva Fala sério, cara Esse carro não presta Pra que fizeram uma spec dele Eu não sei Tipo Esse carro tá aqui A gente tem que fazer alguma coisa com ele Então foi isso Fizeram uma spec Colocaram um preço absurdo nele Que ninguém vai pagar Ninguém compra Desde que esse carro lançou Ninguém comprou ele A EA tá me decepcionando Porque Vai vir um Ford GT aí Por que o Ford GT? Eu não sei Porque ele é outro cocô Ainda vem esse filho da mãe aqui Me espancar Eu não sei o que ele tem na cabeça Pra bater no meu carro E o 997 se mandou Na boa Estragaram com o Viper Ele não é mais o mesmo Desde Desde um Um undercover Ele não é mais aquele monstro Que ele era no Uniforcepe de Carbon E no Pro Street No Pro Street O carro era Um dos melhores Carros lá de 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 alta estrada O carro chegava 404 O Carbon Era o melhor carro Pra você pegar no preço dele O carro era um monstro Valia muito a pena Ainda mais no Uniforcepe de World Ele é um cocô Um baita de um cocô cagado Sabe aquele cocô que Sai assim É Pois é Esse é um cocô Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu vou te dar minhas notas Aqui pra esse cocô cagado Do caguinho cagoso Eu vou dar Aceleração Eu dou 7 Curva Eu dou 4 Nitro Nitro Eu não testei Mas vi que era uma porcaria Eu dou 5 5 mesmo 5 Acelera Largada Eu dou 5 Porque nem a 200 Ele chegou Curso do benefício 2 Porque não vale a pena Pagar o preço Nesse carro Você compra Tem um MR2 Um MR2 Até um Sirocco Vale mais a pena Do que esse aqui Tô brincando Sirocco não Sim Mas tipo Vale mais a pena Comprar outro tipo de carro Do que esse cocô Então beleza Esse foi o vídeo de hoje Eu botei o carro Pra baixo mesmo A AAM me decepcionou Não gostei De ter lançado Um Viper Ice Pack Se tivessem lançado Pelo menos Teriam que ter melhorado O carro Mas o carro Tá um cocô E eu acho Que não vou nem usar Ele pra corridas Vou usar ele mais Em Lá no Como é Na fuga Ele Eu acho que Só vale a pena Comprar pra fuga E só Eu devia não ter feito Uma versão de Granout Dele Seria bem melhor Bem mais É Coisa E lançar 200 buchos a mais Apenas E pronto Acabou aí Então galera Se gostou Não se esquece De deixar o like E o favorito Pra ajudar E também Se é novo Inscreva-se Pra ter mais vídeos De InfoSpeed World E de jogos De corrida Pra vocês Tranquilo Até o próximo vídeo Galera Beijão No Pâncreas Adeus Adeus não Tchau Fui Beleza Fui Tchau